E aí, meu povo! Tudo certo por aí? Já se inscreveu no canal? Não perde tempo, não! Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade e deixa aquele like mara pra me ajudar a crescer por aqui. Projetor Be In Tech R90 Rock. Cinema em casa com a melhor qualidade. Quem nunca sonhou em ter um cinema em casa? Com o projetor Be In Tech R90 Rock, esse sonho está mais perto do que você imagina. Imagine transformar qualquer parede da sua casa em uma tela gigante e assistir seus filmes, séries e jogos favoritos com a melhor qualidade de imagem e som. Com resolução Full HD 1080p e 2200 ANSI Lumens, as imagens são nítidas e vibrantes, mesmo em ambientes com bastante luz. E com o sistema operacional Android TV 11.0, você tem acesso a um mundo de aplicativos e conteúdos, tudo na palma da sua mão. Mas não para por aí! O Be In Tech R90 Rock também oferece suporte a 3D e 4K, além de ter um design super moderno e compacto. É a combinação perfeita de tecnologia e estilo. Clica no link da descrição e garanta já o seu. O segredo para economizar sem abrir mão do que você ama é investir em produtos que te proporcionam momentos de lazer e diversão. Com o projetor Be In Tech R90 Rock, você terá noites de cinema inesquecíveis no conforto da sua casa. Tenha mais dinheiro gastando menos e transforme sua sala de estar em um verdadeiro cinema. Lembrando que aqui no canal a gente sempre te indica os melhores produtos para você arrasar. Nos cards, deixei uma playlist com excelentes ofertas de vários produtos para você ficar sempre na moda. Tem de tudo um pouco. Sapatos, roupas, acessórios. Corre lá para conferir. Um super beijo e até o próximo vídeo!